Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz, né? E aí, como estamos? Vamos falar um pouquinho de um produtinho que chegou aqui na casa da Lilia, mas antes de a gente falar dessa belezura, desse produto lindo, né? Você já se inscreveu nesse canal? Já ativou esta bendita sineta? Veja se sua sineta está ativada, né? Para quem é YouTube vai lhe recomendar os meus vídeos. Não se esquece de dar like aí. Quanto mais você dá like, mais YouTube recomenda os vídeos da Lilia, tá bom? Já me segue no meu Instagram? Não vai saber o que acontece tudo antes de chegar aqui neste canal. Então me segue aqui no Instagram da Lilia, certo? Porque lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir para o canal, tá? Mas vamos lá falar de um produtinho maravilhoso que chegou aqui esta semana na casa da Lilia e junto com ele veio esse kit maravilhoso aqui que foi a Progressiva, o Botox e o Levin que em breve vai ter resenha para vocês, tá? E o produto da vez é da empresa MyFews Profissional, tá? Eu ganhei uma caixa maravilhosa e um dos tratamentos que eles me mandaram, gente, eu estou completamente apaixonada por esse SOS anti-emborrachamento. Apaixonada. Eu fiz umas luzes essa semana e eu esqueci de gravar, tá? Esqueci de gravar as luzes que eu fiz. Eu fiz uma luz essa semana e o cabelo da cliente ficou um pouco emborrachado, um pouco poroso. Eu usei esse SOS. Meninas, o cabelo na hora, na hora melhorou uns 70%. O resultado foi imediato. Você consegue espalhar facilmente o produto, não precisa colocar muito produto, o pouquinho que você coloca ele já espalha em todo o cabelo. E o resultado, meu amor, é em 13 minutos. Então, eu amei. Vim testando, tá? No cabelo de crente, tudo. E ontem eu resolvi testar no meu. Eu resolvi usar o SOS anti-emborrachamento da MyFews Profissional. E, gente, eu simplesmente amei. O cheiro é sensacional. Deixa um cheiro muito bom no cabelo. A consistência dele... Eu vou tentar pegar aqui pra vocês. A consistência dele é aquele efeito teia. Olha. Aquele efeito teia que a gente ama, que a gente adora. O cheiro é sensacional. Vem nessa embalagem aqui. Tem na embalagem... Eita! Vai eu quebrar. Tem na embalagem de 1 litro, que é esta aqui. Esta é a embalagem grandona. E tem a embalagem de 300ml também, tá? O site da MyFews é esse aqui que aparece pra vocês. Vai estar lá na descrição do vídeo. E tem cupola de escudo da Lili, que é Lili Bonita, certo? Vamos lá falar um pouco desse produto. Eu lavei o meu cabelo com shampoo, certo? E... Passei a máscara em todo o cabelo, mecha por mecha. Deixei agir durante 13 minutinhos, enxaguei e condicionei. Gente, esse produto, quando você... Você tá passando no meu cabelo, você já sente já o cabelo bem emoliente. Começa a ficar bem desembaraçado. E quando você... Enxágua, meu amor. Quando você retira, parece que o seu cabelo está desmaiado na mão. Você sente realmente o cabelo bem hidratado, bem reconstruído na hora da retirada. É sensacional. Eu amei e facilita bastante aí na escovação. Vocês sabem que eu finalizo o meu cabelo com a escova rotativa e coloco na minha toca. Porque toca é vida, tá? Já falei isso aqui porque toca é vida. E o resultado é excelente. Pode pranchar? Pode, se você quiser. Você pode finalizar o seu cabelo do jeito que você quiser, tá? Eu, porque eu finalizo o meu cabelo com a escova rotativa. E o resultado foi excelente. Mas vamos lá falar um pouquinho dessa belezura, né? Desse produto maravilhoso. A massa de hidratação e reconstrução para cabelos secos danificados de efeito intenso possui fórmula concentrada que proporciona um tratamento instantâneo. Ela restaura, nutre, auxilia na reconstrução das fibras capilares danificadas por agentes agressores, tanto mecânicos quanto químicos. Penetra de maneira profunda nos fios, promovendo um tratamento eficiente de fora pra dentro. Fortalecendo e combatendo a porosidade e diminuindo o frizz, além de eliminar totalmente o efeito emborrachamento dos fios, dando vida imediata aos cabelos. A máscara também ajuda a eliminar os fios, tá? Você tem os cabelos aí recuperados em apenas 3 minutinhos. Cabelos bem brilhosos, sedosos, tá? Com uma leveza maravilhosa. Não pesa nos fios. E as nossas pontas agradecem. Olha o brilho. Olha o brilho que ela deixa no cabelo. O cabelo fica bem leve. As minhas pontas agradecem, né? Por causa da tinta. Então eu tô conseguindo recuperar elas. E o cabelo, gente, tá bem macio, bem gostoso de pegar, bem levinho, gostei bastante. Tá aqui mais uma diquinha pra vocês, tá? O SOS Ante Borrachamento Máscara de Alta Reconstrutora da MyFuse, tá bom? Como eu falei a vocês, ela é um pré e pós química. Então você pode usar ela antes da química e depois da química, tá? Faz como o seu tratamento aí. Aonde é que vocês encontram? No site da MyFuse. Para as meninas que me perguntaram lá no Instagram, gente, só vende pelo site. Vocês não vão achar em loja física, tá bom? Então essa aqui foi a resenha pra vocês. Diquinha da semana. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Ai, meu cabelo tá amando esses tratamentos. Amando. O bichinho está sendo bem cuidado. Olha isso. Olha o balanço. Ai, sensacional. Amei. Amei mesmo. Estou amando usar este prototinho aqui na cabeça das minhas clientes. O resultado está sendo excelente. Então é isso aí, meus amores. O site da MyFuse vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O porto de desconto LL Bonita. Certo? Tudo bem com vocês? Vamos lá finalizar o vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê like aí, tá bom? Quanto mais você dá like, mais o YouTube recomenda os vídeos da Lili. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Aqui eu fui. Tchau. 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 Tchau.